Nesta sexta-feira dia 16, Simoni publicou uma imagem em suas redes sociais, onde aparece totalmente sem cabelo, e frisou que esta data é o seu renascimento com muito amor, porém com medo e agradecida a Deus. Eu vou mostrar para vocês que esse dia para mim é muito especial. Que dia é hoje do mês? Dia 14 do 12, e eu estou indo para a última radioterapia. Foram 30 dias. É a última! Gente, eles fizeram quase até chorar. Essa escolha ia funcionar. Obrigada.